É treino avião Aqui também tá bem Vamos fazer hoje o número 24 Vídeo 24 do desafio 365 Ok? Então, o que a gente tem pra hoje? Hã? Vou mostrar pra vocês Produção? Pode Ah, a produção tá aqui Senta aí produção Não quer sentar aqui? Senta aqui e fala oi pro pessoal lá Oi Tá tchau pessoal então Tá Então, temos aqui Essa caixa Da Frateskin Eu acho que é assim que fala né Frateskin, o que ela tem? Uma caixa antiga Uma caixa De uma Locomotiva Na verdade Duas locomotivas E um vagão Eu vou abrir pra mostrar pra vocês Ok? Vamos lá Vamos tirar a tampinha aqui Tem uma tampinha O que que essa caixa vem? Ela vem Tá precária né? Mas tá É difícil ter um material Diz aqui na caixa ainda É que tá bem conservado Ela vem Uma locomotiva Com motor Uma locomotiva Sem motor E um vagão Esses kits Esses kits São compostos de três Então pra formar um trem completo Você tem esses três E mais três Que eu não tem E tem os acessórios E tem os acessórios Os trilhos Os controles pra manipular a ferrovia Vamos tirar aqui Ele é bem pesadinho Ele é bem pesadinho Essa aqui É a locomotiva Que tem motor Tá? Ela é bem legal Ela tem o O trilho As rodas dela Que se movimentam Ela tem Esse apoio aqui Pra se ligar A Como é que chama isso aqui? Pantográfico Pra colocar A rede elétrica Pra se conectar Como se fosse A rede elétrica Esse vagão Essa locomotiva É a 3100 da Siemens Tá? E ela tem o engate Aqui Atrás Que você pode Você vai engatando Uma Uma a outra Tá? Bem pesadinha É bem legal E O que mais que eu tenho de detalhe? Ah Ela tem 22 centímetros E a escala dela É 1 para 87 Deixa eu tirar as outras Esse é o carro vagão Já é um carro mais leve Né? Deixa eu colocar esse aqui Pra cá E ela encaixa Uma na outra Aqui, ó Você tem uma opção Ó Eu preciso isso aqui Com um trilho E você comandando Que show E essa aqui É uma outra locomotiva É uma outra locomotiva também Só que essa aqui Já é mais levinha Porque ela não tem vagão Você coloca no final Da composição Nem sei se cabe aqui Nem cabe Cobre meia boca Mas cobre Bom É isso É bem legal É um brinquedo antigo Né? Eu nem lembro Deixa eu ver Eu adquiri ele Eu adquiri ele num leilão É... É muito legal Pra colocar na prateleira Pra enfeitar Eu não tenho os outros acessórios Né? Tenho só o trem Né? Essas três Essas duas locomotivas Esse vagão Tem esse aqui Que tem motor Na verdade Eu não sei nem se funciona Não sei como funciona Mas não importa Whatever É bem legal Então já tava rendo Fica bem bonitinho Lá na prateleira Né? É... Em outra oportunidade Eu vou falar sobre um ferrorama Que eu tenho também Que é mais antigo aí Né? Apesar de ter ferroramas Agora novos Eu tenho um ferrorama Bem antigo Bem grandão Um dia eu vou ter coragem De montar ele todinho aqui E colocar ele pra funcionar Pra fazer um vídeo Tá bom? Então é isso Vídeo de hoje Essa locomotiva Da CPTM Olha lá 3616 Companhia de trens metropolitanos Então Esse trem metropolitano aqui Quem tá acostumado a andar de trem Tá vendo que ele é bem Próximo da realidade É bem legal, né? Com a diferença que esse tá vazio, né? Aquele lá tá sempre lotado Né? Então valeu Curtam o vídeo aí Compartilhem com os amigos E se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Logo menos Novo vídeo pra você Amanhã Valeu Tchau É perfeita, né? É perfeito, né? Fantástica essa miniatura Nossa Muito linda Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Aplausos Legenda Adriana Zanotto